Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz calor na capital federal com 30 graus e a umidade relativa do ar está em 24%. O Distrito Federal segue em estado de emergência por causa da baixa umidade. Donos de propriedades rurais que ajudam a preservar o meio ambiente podem ser compensados por isso. É o chamado pagamento por serviços ambientais e a ideia é incentivar a conservação da biodiversidade. Quer saber como funciona? Acompanhe na reportagem. Neste cantinho do Distrito Federal, a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília, apreciar o som da natureza é o programa ideal. Aqui a vegetação nativa do cerrado está intacta e a água cristalina corre pelos vales. Água pura que abastece a propriedade e enche este lago, usado para a criação de peixes e até de tartarugas. De tão preservada, a área atraiu uma grande variedade de aves silvestres, como patos selvagens e jassanãs. O responsável por esse paraíso ecológico é o Gilmar, um apaixonado por natureza desde a infância. Eu sempre tive um pouco da ligação com a natureza, eu passava as férias escolares na fazenda do meu avô, tomando banho de rio, pegando passarinho, brincando, correndo, então isso sempre me atraiu. A propriedade tem 15 hectares, dos quais 10 estão preservados com plantas nativas. Mesmo sendo uma obrigação do proprietário prevista em lei manter parte da propriedade e áreas de nascentes protegidas, ele também pode contar com um incentivo financeiro para isso. É o pagamento por serviços ambientais, PSA. O protor rural tem a sua propriedade. Nessa propriedade tem uma área que ele não usa, está em vegetação nativa. Nós podemos convencê-lo a manter a área em vegetação nativa, está certo? Porque essa área em vegetação natural vai gerar uma série de benefícios para ele, mas vai gerar benefícios também para a sociedade. Ele só irá manter essa área, está certo? Se ele for de alguma forma recompensado pela sociedade, por esses serviços ecossistêmicos que a sociedade obtém. Na medida que você tem um excedente ou tem um ativo florestal e você é remunerado por mantê-lo em pé, chamado dar valor econômico à floresta em pé, você claramente sinaliza para o produtor que aquela área não precisa ser desmatada, não precisa ser alterada, não precisa ser convertida. Ele agrega dentro da sua propriedade mais uma possibilidade de renda e mais uma possibilidade de inclusão, de uma gestão de produção agrícola em harmonia com o meio ambiente. O pagamento por serviços ambientais está previsto no Código Florestal Brasileiro e a remuneração pode ser feita por órgãos de governos ou instituições privadas, como empresas, associações e fundações. E a recompensa não precisa ser necessariamente em dinheiro. O produtor pode receber descontos em impostos ou benfeitorias em sua propriedade ou na comunidade mais próxima. Um dos programas que remunera os donos de terras é o produtor de água, da Agência Nacional de Águas. Esse programa é justamente a gente valorizar e pagar em dinheiro aos produtores rurais que implementarem nas suas propriedades ações que levam à melhoria da qualidade e da quantidade de água. O pagamento é proporcional à área que a gente trabalha na propriedade. Em média, no Brasil, a gente paga hoje entre R$ 200 e R$ 500 por cada hectare trabalhado. O pagamento por serviços ambientais é um reconhecimento de que a natureza tem o seu valor e o Gilmar é a prova de que, com preservação, todo mundo sai ganhando. Você não está perdendo uma área. Você está apenas utilizando de uma forma diferente ao que você estava acostumado a fazer. Então, é uma mata em pé, uma qualidade de água transparente, água correndo, a vida borbulhando nessa ilha de natureza. É uma maneira de ver diferente e saber que isso também tem valor. E quem tiver interesse em receber o pagamento por serviços ambientais pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado para mais informações. Mais de 60 vítimas de trabalho escravo e de tráfico de pessoas serão indenizadas pelo governo federal. O Ministério dos Direitos Humanos está convocando vítimas do caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde para que elas recebam os valores determinados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No total, o edital lista 61 cidadãos que foram escravizados e submetidos a tráfico de pessoas na década de 90 em uma fazenda de pecuária no norte do Brasil. Na hipótese de falecimento das vítimas, a convocação se estende aos herdeiros. E a lista de todos os convocados está no site do Ministério. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail que aparece na tela. Quem contribui com a Previdência Social e acaba de ter filho ou adotar uma criança tem direito ao salário maternidade. O benefício pode ser pedido pela empresa ou direto no INSS. Esse é o tema da reportagem de hoje da série Direitos do Trabalhador. Acompanhe com a gente. Depois do 124... 125... Enquanto o companheiro está no trabalho e a filha mais velha na escola, Manuel ajuda Kawan a fazer a lição. Uma nova família que teve início em dezembro de 2016, quando os irmãos foram adotados pelo casal. Na época, Manuel já sabia. Tinha direito ao salário maternidade. O pedido de guarda saiu em 13 de dezembro. Eu fui pesquisar no site do INSS, da Previdência Social, e constava lá que a licença... O salário maternidade para adotante é pago pelo INSS. Ele se estende a mães que geraram ou que adotaram. E, inclusive, esse direito se estendia também aos pais. Eu dei entrada no pedido em 4 de janeiro e no dia 21 de janeiro já saiu a primeira parcela. Então, assim, foi em tempo hábil, digamos, né? O salário maternidade é pago aos segurados do INSS no nascimento do filho ou na adoção de uma criança. Tem direito ao benefício, além dos trabalhadores com carteira assinada, o contribuinte individual, o microempreendedor e o empregado doméstico. No ano passado, foram concedidos 645 mil salários maternidade. A duração do salário maternidade vai de 14 dias no caso de aborto a 120 dias para os casos de parto, adoção e quando o bebê morre ao nascer. Se quando teve o bebê a trabalhadora estava com a carteira assinada, é a empresa que providencia o salário maternidade. Em todos os outros casos, o pedido deve ser feito pelo beneficiário na página do INSS na internet ou pelo telefone 135. E o cuidado que a gente deve ter também é que esse benefício, a carência, o que é carência de um benefício previdenciário? Carências são aquelas mínimas contribuições que eu devo verter para o sistema para eu ter direito. No caso do salário maternidade, a exigência da carência varia de acordo com a categoria do segurado. Então, olha só, no caso de empregado, empregado doméstico e avulso, eu não tenho que ter carência, eu não tenho que ter um número mínimo, mas eu tenho que ser um segurado, eu tenho que ter pelo menos uma contribuição no dia de trabalho. Tá, ótimo. Para contribuinte individual, autônomo, aquela figura, o empresário, o profissional liberal. Para o facultativo, aquela pessoa que mesmo sem exercer a atividade remunerada, ela contribui. Para um segurado especial, aquele que exerce a sua atividade em regime de economia familiar, sem auxílio permanente de terceiros, essas pessoas, elas vão ter que comprovar um período. No caso do contribuinte individual e do facultativo, são dez contribuições mensais. No caso do segurado especial, como ele não precisa comprovar a sua contribuição para ter direito, ele tem que comprovar dez meses de atividade. O salário maternidade e também o tempo extra com os filhos foram fundamentais para a família do Manuel. Morávamos apenas eu e o Paulo há seis anos, há cinco anos, cinco para seis anos, e aí apareceram os dois, de dois passamos a ser quatro. É uma nova família para nós dois adultos, assim como era uma nova família para as duas crianças. É necessário, nesse primeiro momento, um contato muito mais próximo. Quando não é possível com os dois, seja pelo menos com um. E ter acesso ao salário maternidade possibilitou este contato mais próximo. Inscrições para o prêmio Calouro Destaque podem ser feitas até domingo, dia 19. O prêmio dará R$ 5 mil a estudantes do primeiro ano de graduação matriculados em universidades públicas em 2018, pelo seu desempenho acadêmico. No total, até mil alunos de todo o país poderão receber a premiação. Os vencedores serão definidos por meio de uma prova de conhecimento gerais aplicada em 14 de outubro em 60 cidades do país. Os candidatos devem se inscrever pela página do prêmio. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. 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 E a TV do Governo Federal.